Se você quer melhorar os seus resultados, presta atenção nisso aqui, tá? Você precisa ser especialista, ó. Eu tô vendo o corretor Black aqui nosso, ó. O Lucas Moradini recebeu premiação nossa já com 25 vendas. Todo mês bate recordes de venda. E tem estudo de caso dele aqui no YouTube também e de outros corretores, tá? O que esses corretores têm em comum, tá, gente? O que eu estudei nos últimos anos dos corretores de mais sucesso aqui do Quero Moapê em mais de 750 municípios? Eles trabalham uma única linha de produto. E quando você vai conversar desse dado produto que esse corretor é especialista, ele sabe absolutamente tudo sobre esse produto. Quando você trabalha como generalista, por mais que você tenha muita facilidade e é uma pequena parcela do ser humano que vai fazer isso, vai conseguir atuar muito bem, por exemplo, num imóvel econômico, muito bem no aluguel de galpão e muito bem na venda de um terreno, de um loteamento alto padrão. É muito difícil você ser bom em todas as linhas de produto. E o consumidor nosso, depois que chegou a era da internet, ele tá muito exigente. Ele tá muito exigente. Ele não aceita mais ele saber tudo do seu produto e fazer uma pergunta pra você, você não confirmar, você não saber, ou você falar algo errado em relação ao produto. Então, esse é o primeiro ponto. E quando você é um corretor generalista, você vai passar por um problema muito grande na hora de montar o seu anúncio. Você não vai saber segmentar o seu público. Ah, Diego, como assim? Não é só colocar a idade? Não. Eu vou perguntar pra você, quando você for montar os seus anúncios, o que o seu cliente come? Ele frequenta onde? Ele viaja todos os anos pra fora do Brasil? Ele viaja todos os anos pra fora do Brasil? Qual que é o comportamento? Que tipo de cachorro que o seu cliente tem? Olha o nível de profundidade. Qual que é a região? As regiões que ele mora na cidade? Se você for generalista, você não vai conseguir escrever um texto que conversa com o seu cliente. Então, esse é o primeiro ponto. Por que eu falei que eu já ia começar pegando direto num ponto de reflexão ou inflexão? Enfim, isso é bem profundo. Porque você vai precisar tomar uma decisão. Ou você é um corretor especialista, né? Ou você é um generalista. E eu não tenho nada contra o generalista. A única coisa que eu quero falar pra você é o seguinte. Aqui dentro da plataforma, em mais de 750 cidades, o corretor especialista tem mais sucesso que o generalista. Aqui dentro do Quero Meu AP, a gente tem corretores que são generalistas. E tem sucesso. Que vendem dois imóveis, de repente, todos os meses. Mas se você quiser fazer igual o Lucas, que tá aqui com a gente, que vende quatro, cinco, seis, todos os meses. Aí você vai precisar ser especialista. Porque tudo, absolutamente tudo que você precisa saber, esses corretores sabem, tá? E a gente entregou uma premiação pra esses corretores. Ó, a gente entregou uma premiação pra esses corretores. Eu vou colocar só duas placas pra vocês verem aqui, ó. A gente entregou placa de 25 vendas. Não, ó, é essa. De 25 vendas. Essa é uma placa de 25 vendas. E a gente entregou placas de 100 vendas. Essa aqui foram só duas. Essa aqui foram algumas dezenas que a gente entregou de 25 vendas. E todos esses corretores que receberam premiações de 25 pra cima, placa, são corretores especialistas. Tá aqui o Lucas falando, ó. Casa Verde e Amarela, por exemplo. Nossos clientes adoram programas de comédia de domingo, tipo Eliana, Celso Portioli, etc. É exatamente isso. O Lucas sabe o tipo de programa que o cliente dele gosta na televisão. E isso faz total diferença. Se o Lucas, dando o exemplo do Lucas aqui, fosse um corretor também de alto padrão, ele poderia saber, Diego? Talvez sim, talvez não. Mas a chance é que ele não saiba. Tem mais chance dele não saber. Por quê? Porque ele sempre vai estar vidrado, vidrado, em uma oportunidade que surge pra ele fazer uma venda. E não no cliente dele. Quando você tira o seu cliente do centro, você acaba não conseguindo focar no que de fato você precisa. Que é resolver o problema dele. Que é ir lá aparecer na hora que ele tá vendo o programa da Eliana, que aparece o intervalo, ele pega o celular dele, o smartphone dele, ele vai olhar aqui, vai aparecer a propaganda do seu imóvel. Porque você sabe o que ele tá fazendo. Entendeu?